Pessoal, hoje em Fortaleza, 12 de junho, dia dos namorados, meus parabéns para todos os namorados. Eu estou muito triste porque, infelizmente, hoje às 6 horas da manhã, em um assalto, mataram mais um policial. Dessa vez uma mulher, uma policial civil aqui em Fortaleza, bem aqui pertinho, na rua José Leão. É a Fortaleza apavorada. Sinto muito. Nós estamos aqui na Avenida Edilson Brasil Soares e eu queria mostrar aqui para vocês o sinal. Tem uma propaganda da prefeitura, uma propaganda da prefeitura, dizendo que Fortaleza é a cidade que tem mais bicicleta compartilhada. Mais bicicleta compartilhada. Programa aí da prefeitura. Agora, como é que pode a gente ter bicicleta? Olha o tamanho desse buraco aqui. Olha o tamanho desse buraco. Vem para cá para mostrar aqui. Imagina se o ciclista, cuidado aí, imagina se o ciclista cai aqui. Olha aqui o trigo aqui. Olha o tamanho desse buraco aqui. Então, não dá. Não dá, prefeito. Como é que se pode ter bicicleta compartilhada? E se tem uma avenida, como é que diz o Brasil Soares, um buraco como esse? Prefeito, que diabo é isso?